Música Pra mim é uma honra estar aqui hoje, dividindo um pouquinho do que eu sei com essas pessoas que, tem algumas que nunca jogaram golfe, algumas que são golfistas intermediários, tem uns que são handicap baixo, então eu acho que todo esse conceito do condomínio com o campo de golfe é muito legal. O pessoal vem passar o fim de semana aqui, traz os filhos, e eu acho que isso dá mais acesso ao golfe, né, no Brasil, e motiva mais as crianças e até os adultos pra virem jogar. E eu acho que empresas como a Sky, que é uma empresa famosa no mundo inteiro, é muito importante, o respeito dessas marcas também traz respeito ao esporte, e traz mais popularidade ao esporte. Música Eu acho que o golfe, pra mim, é uma boa analogia do que a vida é, né, de uma tacada de cada vez, e eu acho que a vida é um dia de cada vez, às vezes até uma hora de cada vez, Então, eu vejo muito essa associação entre o golfe e a vida. Música 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 Música